Uma ponte caiu com diversos vereadores e o prefeito de uma cidade no México. A ponte suspensa tinha acabado de passar por obras e no dia da reinauguração acabou cedendo. A construção não aguentou o peso de tantas pessoas em cima dela. Esse caso aconteceu na cidade de Cuernavaca. Apesar do susto, todos que despencaram com a ponte tiveram ferimentos leves, foram levados a hospitais da região e passam bem. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Outro Abertura